Como eu falei da PRO, agora estamos na popa da Fragata Pernambuco. Então, aquele navio de alvenaria preparado para a instrução. Aqui na popa nós temos os antigos lançadores de carga de profundidade. Aqui um torpedo também para a instrução, torpedo antigo. Os modernos são um pouquinho menores e mais potentes. E aqui uma moderna carga de profundidade, que é lançada e vai em busca do seu alvo.